Conosco o doutor Poiares Maduro, visitante habitual da feira. Doutor, contamos com 27 edições e não é a primeira vez que cá vem. O que é que vê? Eu o que vejo hoje é ainda mais gente do que já tinha visto nos anos anteriores. Portanto, eu não sei a certa altura se será possível ter aqui todas as pessoas que querem vir à Expo FACIC. Como se diz nesta região, todos os caminhos vêm dar à Expo FACIC. Eu estava na Figueira da Foz, onde tenho lá a casa, sendo que também tenho família aqui em Catanheda e Mira. E naturalmente vim dar à Expo FACIC também visitar mais uma vez com um grande gosto. E estando aqui com dois amigos também. E estou mais uma vez impressionado. Vou agora dar a volta para ver o resto da feira. Provavelmente vou ficar um pouco para ver alguns dos concertos desta noite. E apenas posso aconselhar a todas as pessoas que façam o mesmo que eu, que é todas as oportunidades que tiverem. Não só aqueles que estejam na região, mas se calhar mesmo fora da região, que venham visitar a Expo FACIC aqui a Catanheda. A Expo FACIC é já um marco a nível municipal e distrital. Será também um marco a nível nacional? Eu ia dizer isso. Não é apenas um marco a nível municipal e distrital e regional. Eu acho que é mesmo já um marco a nível nacional. Eu acho que poucas feiras no país, se há alguma, tem uma dimensão que esta feira tem. Que é uma dimensão lúdica, mas de uma dimensão também comercial, que é impressionante a todos os níveis. Penso que nesta altura do ano, provavelmente não há outro local no país que atraia tantas pessoas como a Expo FACIC. Obrigada pela visita. Obrigado eu. Veste pela visita. Obrigada. Obrigada. Obrigada.